E a chegada de 4 novos benefícios aos aposentados, pensionistas e BPC Loas com certeza traz muita felicidade a todas as pessoas. E no vídeo de hoje nós vamos falar desses 4 novos benefícios que vão ser liberados nesse mês que você talvez ainda nem sabia e com certeza vai valer porque eu vou explanar aqui, vou falar e vou contar para você cada um deles. São 4 e com certeza o quarto é o melhor de todos e vai valer a pena você acompanhar esse vídeo até o final. Além disso, nós temos assuntos importantíssimos para tratar aqui, afinal, tem muitas pessoas com dificuldades sobre a margem dos consignados, algumas pessoas já atualizou, algumas pessoas vão ficar de fora dessa margem e ainda não sabem. E eu vou explicar tudo isso para você, para deixar você mais tranquilo, para deixar você mais tranquilo. Então, com certeza, vale a pena você estar nesse canal aqui. Sabe por quê? Porque eu vou trazer as informações diretas do INSS, notícias oficiais do Congresso Nacional para você e com certeza resolver os seus problemas. Então, se você gosta de ficar bem atualizado e quer resolver vários dos seus problemas, aqui com certeza isso vai ser atingido esse seu objetivo aí. Então, não perde mais tempo e não perde mais dinheiro, faz que nem todas as pessoas estão fazendo, se inscrevendo nesse canal aqui. Porque aqui, a João Financeira TV é o maior canal de financeira do Brasil, que ajuda você a resolver muitos dos seus problemas e ainda por cima luta por você e pela sua família. Então, se você gosta dos nossos vídeos e quer saber esses 4 novos benefícios que estão acontecendo, quais são essas novidades, já chega chegando por aí, vai apertando o botão do like, você que gosta dos nossos vídeos, você está com alguma dúvida e vai botando a sua pergunta e eu vi que o pessoal do Facebook já está inspirado lá, né? O pessoal está feliz lá do Facebook, já está curtindo a nossa live e todo mundo lá do Facebook também que curta a nossa live, já aparece o nome das pessoas aqui na tela também. A gente vai começar falando desses 4 benefícios aí e o primeiro deles aí que é a chegada da margem dos consignados, tanto para o aposentado, para o pensionista, para o pessoal do BPC Luas. Eu vou explicar sobre esse primeiro benefício que foi liberado aqui, as regras e quem fica de fora e depois a gente tem mais 3 para nós conversarmos aqui e deixar todo mundo sabendo disso. Se você tiver com alguma dúvida, vai botando no comentário aqui porque eu tenho várias novidades para explanar hoje para vocês dessas novidades. Então, muitas pessoas que encaminharam o seu empréstimo consignado já estão podendo receber esses valores. Muitos, inclusive, que encaminharam com a João Financeira já estão com capinha aí, com pila, com boró, não sei como é que você chama o dinheiro, já está na conta dessas pessoas. E a novidade é que o pessoal do BPC Luas agora já foi lançar. Olha que novidade em primeiríssima. Coloca aí no comentário qual é o tipo da sua aposentadoria. Daqui a pouco nós vamos falar de sorteio, que eu vi que o pessoal está colocando no comentário aqui. É dinheiro para você. Coloca o tipo da sua aposentadoria aí. Se você é aposentado, se você é pensionista ou se você é BPC Luas, bota no comentário e se você está com alguma dúvida. Essa novidade que eu trago em primeira mão também é que agora os beneficiários do BPC Luas também têm direito ao cartão de crédito. Isso significa que é mais um direito para os beneficiários do BPC Luas, espécie 87 e espécie 88, que até então estava sendo liberado para eles apenas 35% de margem e agora mais 5% para retirarem dinheiro do cartão de crédito. Que maravilha essa notícia aí também para muitos beneficiários do BPC Luas que têm mais direitos agora. E o cartão de crédito tem várias funções, várias funcionabilidades aí que podem ajudar se a pessoa souber utilizar bem o cartão de crédito ou pode sacar dinheiro, taxa de juros hoje de um cartão de crédito. Perto do crédito pessoal, perto do cheque especial ainda mais barato, o cartão de crédito aproximadamente hoje é uma taxa de juros de 3,1% para os beneficiários do BPC Luas e também para o aposentado e pensionista dentro do cartão de crédito retirar dinheiro. A maior vantagem do cartão de crédito hoje é que pode fazer compras e compras sem juros e essas pessoas agora vão ter direito com isso também. Muitas pessoas aqui no comentário, eu quero explicar para vocês também aqui já, porque não está aparecendo margem consignável para algumas pessoas. Por que não aparece na folha de pagamento de algumas pessoas? Existe um sistema de atualização que é constante agora, então essas pessoas vão atualizar as margens todas. E quem é que não apareceu a margem? Escreve aí no comentário, para mim não apareceu. Vamos ver a quantidade de pessoas que estão preocupadas aí que não apareceu a margem dos consignados aí na sua folha de pagamento. Vai apertando aí, vai colocando no comentário. A Jaque Ferreira fez uma pergunta aqui, João, quem ganha dois salários mínimos tem que fazer a declaração do imposto de renda? Não, quem tem dois salários mínimos não precisa fazer, não atinge aí o limite para conseguir e precisar declarar o imposto de renda, ok? Vamos ver quem mais tem aqui, o pessoal que está comentando os membros aqui do canal. Muito obrigado por você que é membro aqui. A Fernanda está sempre colocando perguntas aqui, eu só falei um dos benefícios, daqui a pouco tem mais três, que nós vamos falar no vídeo de hoje, a Mari Silva, né? A Mari Neuza, que é lá de Monte Azul, Minas Gerais, já dando o seu bom dia, pedindo aí para Deus abençoar a todos. Muito obrigado pela sua presença no canal hoje também. E a gente tem vários detalhes importantes para comentar ainda da margem, gente. Muitas pessoas aí que já encaminharam esse empréstimo, além de que já receberam, vão ter disponibilizadas também ao mesmo tempo com a positivação, com a credibilidade que a margem traz agora na sua flor de pagamento, que fica positiva. As pessoas que tinham refinanciamentos, que não estavam aptas ou aptos a fazer o refinanciamento, se já pagaram em mais do que 12 parcelas, é uma grana extra que vai poder renovar os seus contratos também. As pessoas que têm nove linhas, nove empréstimos consignados também vão poder fazer, já pode fazer sim. Inclusive a Maria Conceição perguntou ali, quem tem nove linhas, nove empréstimos consignados, já tem disponibilidade, já pode fazer também, com certeza já pode. E a pergunta aqui da Ângela Carneiro, perguntou assim, R$2.000, quanto pagarei por mês? Vou fazer um cálculo aproximado aqui para ela ter uma noção. Ela vai pagar aproximadamente R$50,00 por mês. Aí dependendo do lugar que você fizer, pode variar um pouco para cima ou para baixo, mas na João Financeira você vai pagar uma parcela aproximada disso para retirar R$2.000,00. Nosso telefone de contato, nós vamos deixar na tela aqui depois, para quem precisar do contrato consignado da João Financeira. Nós atendemos via WhatsApp, atendemos todo o Brasil. O Claudinei Paulo perguntou assim, João, qual o valor do 13º salário disponível e quem recebe mais que um salário mínimo? Para o 13º salário, vai ser aí a primeira parcela para quem recebe mais que um salário mínimo, será no mês de maio o pagamento da primeira parcela que já foi liberada. Então eu falei aqui da medida provisória, que foi liberada o primeiro dos benefícios dos 4 que eu vou falar hoje. Vou falar do segundo agora, que é a portaria que libera os benefícios antecipados, ou seja, dependendo do seu benefício, dependendo do valor que você recebe, o INSS vai antecipar o valor do mês que vem e descontar de você até 36 meses sem juros. Essas pessoas que podem fazer isso, essas pessoas vão aí somente para as pessoas que são residentes nas cidades que foram atingidas pelas chuvas. Então essa antecipação que o INSS está fazendo, você precisa solicitar se participar de algumas das cidades que foram atingidas com as chuvas. Então o INSS faz esse adiantamento. Esse é o segundo dos benefícios liberados. E agora o terceiro também, essa antecipação do 13º salário que acontece agora a partir do dia 25 de abril. A primeira parcela vai ser paga para todos os beneficiários que recebem um salário mínimo de acordo com o número do seu dígito aí, do final do seu benefício. Você começa no dia 25 de abril, a primeira parcela, não vai ter descontos de empréstimo consignado, você vai poder receber líquido o 13º salário no mês de abril e com certeza a primeira parcela para alguns vai ser no mês de maio também e ao final de maio a segunda parcela para os beneficiários do INSS para receber o 13º salário adiantado. E vamos para o último dos benefícios, antes de nós falar desse último aí, já queria pedir para você já apertar ou botar no like, você que está gostando dos nossos vídeos aí, se tiver alguma dúvida também, vai botando no comentário aqui. A Roseli Martins está preocupada e ela é membro aqui do canal, que o INSS dela não está abrindo, o meu INSS, então não se preocupe, o meu INSS ainda está passando por atualizações justamente porque estão processando milhares e milhares de pagamentos, pois o Dataprev, que é o órgão responsável, ele cuida para colocar os descontos na sua folha de pagamento o dia que vai o seu salário e agora. Como muitas pessoas estão pegando empréstimo consignado, ele precisa controlar, ele precisa colocar lá que a pessoa vai ser descontada, então ele está atualizando muitas margens que ainda não apareceram também, inclusive você vai colocando aí no comentário, vamos ver se muitas pessoas ainda não atualizaram a margem dos consignados. E o Ronaldo está perguntando aqui, João, depois de averbado, quanto tempo para cair? Cai no mesmo dia, hoje o dinheiro do empréstimo consignado vai muito rápido, depois que você é atendido já, cai muito rápido na conta. Inclusive agradecer o Ezequiel Vieira, que falou que fez com nós ali no dia 22, já deve estar saindo a liberação na conta dele, você pode entrar em contato com o nosso atendimento já e consultar, porque é muito rápido agora os pagamentos também. O Andrezinho tem 20 anos de idade, ele diz que é elegível, eu já tenho margem disponível, posso fazer esse empréstimo, sou espécie 87? Pode fazer sim, inclusive os BPC Luas, que é espécie 87, 88, assim como o Andrezinho colocou aqui, agora inclusive além da margem de 35%, para pegar dinheiro do crédito consignado, o BPC Luas já tem disponível também o cartão de crédito, que libera aí mais um bom valor, se caso você precisar também, já tem o cartão de crédito para fazer compras, compras parceladas, ele ficou disponível a partir de hoje, é novidade em primeira mão gente, ninguém falou isso no YouTube ainda e você é privilegiado, é privilegiado de ter todas as informações que eu trago aqui no canal gente. Quem é que gosta dos nossos vídeos? Coloca aí no comentário, se você gosta dos nossos vídeos e se você está com alguma dúvida também, já coloca, olha tem bastante gente que não atualizou, né? A espécie 32 com 63 anos de idade também consegue, apenas não consegue da espécie 32. Se tiver aí alguma perícia em atraso, daí não consegue, a Bebel Rodrigues falou que tem nove empréstimos e está sem margem, logo deve atualizar e aí com certeza ela consegue. Então um abraço para a Conceição ali, que está complicada as coisas para ela, né? Que falou que já vão cortar a luz dela aí e com certeza ela vai conseguir rápido aí, já quitar as suas contas, Conceição vai dar tudo certo aí na sua vida também. O senhor José falou que não atualizou, mas vai atualizar ainda hoje, provavelmente para todos vocês já. Vamos ver aqui o Claudinei perguntando assim, João, o artigo 29, onde vejo, tem o benefício da mãe, do meu filho? Que já falei, se eu vou explicar agora sobre esse benefício, vocês vão ter uma noção bem completa. E a Fernanda perguntou, João, qual o andamento da margem social? A Fernanda Rodrigues, a margem social, gente, é bem importante isso, que é um benefício que libera 20 mil reais para todas as pessoas, mesmo se está sem margem, mesmo que está feia a coisa, né? Como se fala aqui no Rio Grande do Sul, vai conseguir os valores. Porém, ela precisa aprovar nas outras comissões, a gente está acompanhando isso e a gente ainda não tem atualizações novas sobre a margem social. Se sair alguma coisa, com certeza o nosso canal vai ser um dos primeiros a falar sobre isso. Ok? O CIGEP perguntando se vai ter margem consignável. A princípio, não. A princípio, em primeiro momento, não. Vamos ver aqui quem mais aqui. Quero agradecer o Inácio Ribeiro, que ele está sempre aqui ligado nos nossos vídeos, mas não conseguiu o contato aí desde segunda-feira. Já chama de novo no WhatsApp, vê se você chamou no número certo, que está aparecendo aqui em cima na tela. O atendimento está um pouquinho lento, mas a gente vai atender a todos, gente. Todo mundo que chamar no WhatsApp, a gente vai atender. É muita gente chamando, afinal, o Brasil inteiro quer a melhor empresa de crédito consignado do Brasil, por isso que congestiona o atendimento, mas a gente vai atender a todos. Agora vamos falar do último benefício, gente, que vai ser o mais importante de todos, com certeza aí, porque, afinal, muitas pessoas vão poder receber mais de R$6.000,00 na conta, gente. E se é bastante dinheiro para você, R$6.000,00, presta muita atenção no que eu vou falar agora, porque muitas pessoas vão poder consultar em casa, beneficiários aí de auxílio-doença também, aposentados, pensionistas, vão consultar esse benefício e vai ser fácil. Eu vou disponibilizar um link para vocês de uma matéria agora aqui, e a produção vai tentar depois colocar na tela onde que é, vai clicar dentro da matéria para consultar, né. Vamos prestar atenção agora, tá. A Gabriela falou ali, que colocou no dia 18, já a margem não atualizou, mas vai atualizar ainda hoje, fica tranquilo. Quero agradecer aqui o Friovaldo Gonçalves, obrigado, João e a sua equipe, né, que são os melhores, já deu certo para ele lá também, que já fez com a nossa empresa. Então, o último benefício dos quatro que eu ia falar aqui hoje, é a revisão do artigo 29, gente. Isso vai pagar mais de R$6.000,00, é os atrasados aí, benefícios que foram calculados com o erro do INSS. Quem recebeu aí, começou a receber entre 2002 e 2019, teve um erro. 2002 e 2009, exatamente isso. As pessoas aí tiveram problemas na sua folha de pagamento, dá para você que notou aí, quem é que estranhou que o seu salário não está sobrando a mesma coisa, que não está certo. Escreve aí, eu estranhei, se você também estranhou, e você pode rever isso. Nessas questões, a gente preparou uma matéria, que quatro grupos vão ter direito a isso. Quatro tipos de aposentadoria. E bota o tipo da sua aposentadoria aqui no comentário. Quatro tipos que começaram a receber entre 2002 e 2009, vão poder receber mais de R$6.000,00 dessa revisão gratuita que você pode consultar em casa. E os tipos de benefícios são aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, auxílio-doença e pensão por morte. Gente, são esses quatro grupos que têm direito. Então, atenção, se você é aposentadoria por invalidez, que é a espécie 32, o auxílio-acidente ou auxílio-doença e também a pensão por morte, que é a espécie 21, você pode rever valores aí que podem passar de R$6.000,00. Você vai clicar no link que está disponibilizado aqui no comentário, já vai aparecer essa matéria na tela. E nessa parte que a produção vai tentar colocar na tela, você vai clicar em cima desse link. Clicando em cima desse link, você vai ser direcionado para o site do Dataprev, que é o órgão responsável por fazer as consultas da revisão do artigo 29. Colocando o seu CPF lá, fazendo a consulta, você já vai saber se você pode receber os valores do artigo 29. Se você tiver direito, já vai dizer que você tem direito e os valores vão ser encaminhados à sua conta, vai aparecer essa tela para você. E aí, se você não tiver direito, já fala que não foram encontrados valores. Para você consultar, todo mundo pode consultar, o link vai estar aqui no cantinho na tela, esse link em azul. Clica nesse link, gente. Clica nesse link, consulta, porque vale a pena. Só precisa colocar o CPF, não precisa mais de nada. Você pode olhar o seu, pode olhar dos seus familiares e vai que... Vai que você tem, porque são mais de um milhão de pessoas que têm esse direito. Então, não é pouca gente. Vai valer a pena você consultar lá. E vale a pena você estar nesse canal inscrito, porque aqui você sabe dos seus direitos e ainda ganha mais dinheiro através das informações, ok? Em breve, nós vamos ter um sorteio aqui no canal. Vai ser R$700 o sorteio também. E então, você deve acompanhar as nossas lives, todas aqui às 10 horas da manhã, às 13 horas e às 18h30 que eu vejo vocês. Muito obrigado pela sua presença. Se caso tiver alguma dúvida, vai deixando aí no comentário. Nas próximas lives eu respondo você. Muito obrigado.